Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom dia Fortaleza Bom dia, bom dia, bom dia Lembrando a você que é de Brasília Dia 3 de junho, estou aí hein Ginásio Nilson Nelson, 18 horas, compre seus ingressos Vitória Espírito Santo, dia 2, tem Arena Vitória Mas hoje eu vim aqui em Fortaleza Porque eu tenho uma casa aqui, eu estou reformando ela E eu vim fazer as ajustes, né? As coisas presenciais Dar uma olhada Ah, tu quer competir, é? Não, é competindo ali Aí eu vim dar aquela conferida aqui, né? Já já eu mostro pra vocês, estou chegando Quanto tempo daqui lá? 10 minutos 10 minutinhos eu mostro pra vocês Como é que está ficando Tem foto de como era, tem? Eu tenho, acho Procura Olha aí quem está fazendo as nossas obras aqui É o seu Hamilton Obras Estamos juntos aí a galera trabalhando aí, galera Trabalhando, mas para parar não, tá? Só pra, só bem pra ver Aqui é o homem dos vidros de Fortaleza Obrigado aí, viu? Vamos meter vidro Onde precisar de vidro Até onde não tiver vidro eu botar Parede de vidro Telha, tudo Moto de vidro Aqui não tinha nada aqui Aqui está os vidros, mas está antiga O Diogo vai trocar tudo Esses vidros aqui Refazer tudo isso aqui Aqui tinha um monte de bagaceiro Arregaçamos Samara que inventou tudo aí, ó Aqui não tinha esses negócios não, ó Vamos botar esse negócio aqui Pra fazer a iluminação legal A iluminação Que eu vou botar da Duluz, hein? Hum Duluz Segue aí, galera de Fortaleza Se quiser Procurar umas luzinhas Aqui em Fortaleza Ali, ó Aqui Tudo de iluminação é pra Duluz Aqui, ó A gente está fazendo Aqui vai ser a cozinha É só o bagaço aqui Tudo, tal Aí tem Vai botar luz, né? Olha ali, ó Isso aqui não tinha Vamos colocar agora, ó Aqui essa iluminação assim, ó Aqui as coisinhas, ó Tudo separadinho Que a gente vai botar Aqui tem que ligar um monte de lugar ainda Um monte de coisa Mas depois eu mostro Tudinho Mandou luz, hein? Hum Quer, irmão, precisar de quê? E vai precisar trocar todas as portas Pra quê as portas? Mas está boa, não está não? As portas? Está tranquilo, meu amigo Para que é mais seguro que isso? Não tem quem entre com a porta dessa O medo é do tétano Ó, aqui eu vou mostrar Aqui é uma parte de cima Que eu não mostrei ainda O que está fazendo, mano Não tinha nada disso aqui A gente está botando tudo ainda Aqui é tipo um closet Um quarto O quarto tipo do casal Aqui, ó Banheirinho Tá Aqui não tinha nada Isso aqui, ó Eles fizeram o gesso depois Fez os rasgos pra poder botar luz Aqui também não tinha forro Era só coisa Aqui o banheiro Duas pias Duas pias Vai tirar? Vai tirar Por quê? Mas é tão bonito Duas pias Vai ter Vai ter outra bancada Outra bancada Nanoglass Ah, nanoglass Aqui vai ter um nicho iluminado Ai, nanoglass Iluminado Uma banheira bem top Vamos mudar o revestimento O Diogo vai botar vidro aqui, né? Vai tirar essa madeira Tirar essa madeira O negócio é feio, mano Eita, eu acho chique demais Esse negócio que dá direto pra astelha Que as adolescentes fogem, né? De madrugada Quebra a telha Cai, quebra o braço Acho lindo Ah, e aqui tem iluminação E aqui vai ter as cortinas, né? É, cortina Cortina de quem? Da Blind Store Blind Store Vai ter cortinas aqui Cortinas aqui Toda parte de cortina, cara Uma Blind Store Vai ter aqui, ó Vai ter Vai ser o quê aqui? O Star Íntimo Com cortinas da Blind Store E papel de parede da Blind Store E vidro aqui Pelo amor de Deus Senão Deus me livre Ó, aqui é um perigo Uma queda daqui Escapa nem a alma Vai ser tudo vidro Vai ser tudo vidro Ó, como é? Essa parede a gente vai trabalhar Revestimento 3D Nada disso Eu vou botar uma foto minha nu Uma foto minha nu Aqui Quem subir eu nu Chegou meu poeta Olha o lutador Isso que é lutador e tudo Olha a orelha de lutador Quando você vê assim Orelha desse jeito aqui É lutador, mano O cara aqui luta Tamo junto É nóis Minhas pinturas Especiais nas paredes, hein? Sim Tamo junto Ele que vai fazer aqui, ó Minhas pinturas é esse aqui, ó A pintura é com esse aqui, ó A pintura é com ele Você não Ele Trabalhar o tijolinho Branco Tijolinho branco Junta seca Junta seca Isso aqui Isso aqui Isso aqui Enterta Aí essa parede toda Tudo aqui, ó Deixa a churrasqueira Deixa a churrasqueira até o deck Vou igualar Vou igualar Se não igualar, não tem como, né? Pra não ficar Se não baixa que bagunça O problema é igualar Aí é o seguinte Seguinte É, é um pintinho Se não tiver Vou passar a mostrar Vou fazer Vai ser coberto Coberto Se não tiver cobertura Não tem nem gosto É a ripa Eu fiz como se fosse um quarto de Menina ou de menino Tem que ser um quarto de menino ou de menino É Se não for, não é Ninguém sabe quem vai ter, né? É perito ou perito Ninguém sabe Quem é que sabe Como é? Aí, ó Quem chegou Larissa Manoela, né? Larissa Manoela É o que eu tô usando aí Agora eu vou conhecer a casa do homem Que por fora é desse jeito Mas por dentro Que é que é isso, hein? Que que é isso? É o Píncipe Harris Olha, apareceu o Píncipe Harris Olha o banheiro Da casa da Simone Diz, se dá vontade de cagar no banheiro desse Eu não cago aqui não, mocha Eu cago na sala Mas eu não cago nesse banheiro aqui Como é bonito, ó Olha as coisinhas brilhando Aí em cima, mocha É o universo É o universo Não cago, não cago Aqui tá a roupa da Simone Pro próximo show, ó Tá muito boa, viu Simone? Pode ir Tá tranquilo Tá, mas tá tranquilo Tá escondida debaixo da mesa, hein? Ó Aqui, ó Aqui, ó Tem aqui Tem, macho Olha ali, ó A quadro A quadro feio, macho É o mais bonito da casa Estamos aqui na Marcato, ó Que é a galera que vai fazer a nossa Toda a nossa parte de... Como é que chama essa parte? Móveis projetados Móveis projetados Olha Tudo isso aqui, ó Isso também Isso também Isso também Assim Ó, como é A gente tá querendo que fique a sala Hum, é bolar Essa linha só filé, ó Fica tudo assim, ó Ai Ó Oi Ó, aqui ó Os estilos dos móveis que eles têm aqui, ó Ó Ó Aquilo ali, ó Ó É style, bebê Mesona, ó Que é tudo e o exemplo das coisas que eles fazem, ó Sofá Esse aqui é tudo deles, ó Isso aqui, ó Tudo projetado por eles, ó Já viu uma TV dentro do vidro? Você já viu ou não viu? Pois pronto Eles fazem isso aqui TV dentro do vidro, mano Putaria, mano Estamos aqui na Decorart Conceito, ó Vou mostrar pra vocês aqui Vai ter uma amostra, né De vários Vários designs aqui, ó A minha design A minha design vai fazer isso aqui Virar O Príncipe Charles Vai ficar legal Depois eu mostro pra vocês Como vai ficar depois Ó Tá vendo como é que tá, né O Próximo Stories Vai ser como vai ficar Isso aqui Que é a parte só da Samara Que é a que tá fazendo a minha casa Vai ficar desse jeito aqui, ó Pera aí que eu preciso Como é que é? Essa aqui vai ser a pedra do meu banheiro Não, vai ser a pedra Vai ser o revestimento das paredes E o revestimento das paredes do meu banheiro Ah, papai Tá de marrar a minha casa, hein Só aqui, papai, ó Aqui Vem olhar aqui como vai ser o Os revestimentos, né Da minha casa Aqui vai ser o meu banheiro O banheiro do deck vai ser o cimento queimado Iradíssimo O deck e cimento queimado iradíssimo Só tem aqui, ó E larejo Aonde? A gente vai dar um minuto Aqui, ó Isso aqui vai ser o desse aqui lá na sala Só que é outra cor, né Não é dessa cor, não É branco É branco O nosso é branco É um cobogó que chama, né É um manuflade Olha aí, ó Que bonito Vai ter um bocado assim aí Vai ser Tem uma foto aí pra eu botar pra galera ver? Sim, vou te casar Vai ainda servir isso aqui pra mim Aqui Olha aí É um Starbucks aqui dentro Não sabia Tô bom, viu Galera, ele tem primeiro Hello darkness, my old friend Sou o fogo queim 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 Sou o fogo queim